Bom dia! Bom dia, Carla! Tudo bem? Que prazer estar aqui com você! Sim, meu amor, bombou agora, né? Na última semana, um tema tão comemorado, tão esperado pelos casais, né? O dia dos namorados. E a escola de solteiras agora, ela veio, né? Com esse objetivo de ajudar mulheres, né? Solteiras que estão com o coração dilacerado, que estão traumatizadas, né? De relações fracassadas. Essa é a primeira escola de solteiras do Brasil. Eu tô muito feliz de conduzir essas mulheres nessa jornada incrível que é a jornada do amor que eu ensino. E a gente fica muito feliz de você estar ajudando também. Acabamos de entrevistar aqui uma psicóloga também, falando sobre essa questão da coronofobia. E aí a gente vem com uma entrevista muito especial com você agora também, trazendo esse tema que é tão importante, né? E a gente viu também o quanto que a rede social, ela tem sido um mecanismo pra ajudar muitas pessoas. E aí a partir do momento que você vem com esse olhar, que você cria essa interação com as pessoas, e que você ajuda as pessoas, a gente também te agradece muito essa tua sensibilidade. É. As mulheres, eu recebo nas minhas redes sociais muitas mulheres sempre com uma queixa, né? Com aquela famosa frase, puxa vida, tá difícil, eu não encontro ninguém, nem um homem. Parece que acaba um rótulo, né? Generalizando esse rótulo de que não existe um homem no mercado. E isso não é verdade. Por trás de tudo isso, Carla, a gente precisa entender que existe a jornada do amor, né? As redes sociais agora, em época de pandemia, os encontros virtuais, tudo isso mudou muito, né? A demanda, a procura, por conta dos bares fechados, né? As pessoas solteiras aí precisam usar desses recursos, mas você precisa entender e saber como usar esses recursos a seu favor. E é isso que eu ensino pras mulheres, né? Que existe todo um processo. E esse processo precisa ser vivenciado de forma correta, pra você não meter os pés pelas mãos, né? Na hora da conquista. Então, na escola de solteiras, eu ensino os três pilares sobre a jornada do amor, que envolve o autoconhecimento em primeiro lugar, né? É necessário você buscar isso, entender quem é você de verdade, entender o que você quer como mulher, o que você busca numa relação. O segundo pilar dessa jornada do amor é o pilar onde você seleciona esse candidato, né? Baseado, enfim, no que você já tem como experiência, o que você não quer mais. E o terceiro pilar, dentro da jornada do amor, é o pilar da conquista. O que fazer, o que não fazer, né? Na hora de conquistar o candidato aí, pra quem tá solteira. Inclusive, já tem muitas telespectadoras aqui, viu? Mandando mensagem aqui pro programa, pedindo pra colocar o seu Instagram aí, porque você, inclusive, faz várias lives, né? E eu acredito que nessas lives acontecem muitas perguntas, né? Assim, muita coisa. Inclusive, já estou falando aqui pra minha produtora Aline Ribeiro, tá? Que ela tá solteira, pra ela também participar aí, pra ela também fazer parte. Porque essas vivências, essas experiências, elas são muito importantes, né, Renata? A gente sabe que muitas mulheres trazem do passado traumas de relacionamentos abusivos e não se consideram merecedoras de uma vida amorosa saudável. Então, assim, a gente precisa também ajudar e mudar também essa crença dessas mulheres, sabe? Eu vejo muito isso, eu vejo muita questão de muitas queixas de mulheres. Olha essa daí, por exemplo, que a gente tá mostrando agora, né? Então, eu acho que é super interessante o fato de você criar esse Instagram, de você trazer esse tema pras mulheres, sabe? Eu acho que é muito importante, nós mulheres precisamos sim entender que nós podemos ser o que nós quisermos, nós podemos fazer o que nós quisermos. Se nós quisermos ficar solteiros, nós podemos sim. E nós podemos ser felizes e solteiras sim. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente só pode se dar bem na vida se a gente tiver alguém. E se a gente tem alguém, é preciso que esse alguém seja alguém que realmente mereça a gente. Porque acima de qualquer coisa, a gente precisa se amar, né? Eu acho que o machismo, infelizmente, ele é tão enraizado, sabe? Na vida de muitas pessoas, inclusive de mulheres. E a gente precisa romper esse machismo que é enraizado, que na verdade só atrapalha. Não atrapalha só os homens, não. Mas às vezes atrapalha as mulheres também, né, Renata? Exatamente, você falou de forma muito bem clara, né? Mulheres que, por falta de autoconhecimento, por carência, por modelo familiar, tudo isso tá enraizado dentro da gente, né, Carla? E quem nós fomos, principalmente na nossa infância, sempre fala, a gente tem uma menina interior dentro da gente, você viveu num contexto familiar. E esse contexto, ele vai aparecer de forma, assim, ofuscante nas relações, na escolha desse parceiro, naquilo que você tem como um ideal, né, pra um relacionamento. Então, muitas mulheres, sem entender que existe esse processo, com o coração ferido, talvez com sequelas, com medo do abandono, por carência, acabam se envolvendo com pessoas erradas. E isso gera um dano gigantesco dentro desse eu, né? Muitas estão traumatizadas, muitas estão, não conseguem até mesmo sair de um relacionamento abusivo. E isso tudo dificulta esse processo, onde vai te levar pra uma depressão, né? Ou aquela fala, eu não acredito mais no amor. Só que ninguém nasceu pra viver sozinho, né? A gente busca, assim, ter uma experiência bacana. E aí, o que que acontece, Carla? Muitas mulheres que chegam, que me procuram, falam, Renata, eu não acredito mais. Não existe homem, esse homem ideal que você fala, no mercado. E eu falo, não, calma, ele existe sim. A questão é, é preciso ser para ter. E você precisa trabalhar essas sequelas internas, você precisa do autoconhecimento pra você saber quem é você hoje, né? O que que essas relações fracassadas te causaram, né? O que que você busca hoje no parceiro? Esse candidato precisa ser o candidato pra te somar na tua vida, pra você ser mais feliz, que é isso que a gente busca. É, e tem que somar mesmo, viu, Renata? Se não for pra somar, é melhor não ter, é melhor estar só, né? Queria, inclusive, que você falasse sobre o imbuste. Ah, o imbuste. O imbuste. O imbuste, meu amor. Esse cara que é o imbuste, hein, Renata? O imbuste é um nome dado, né, generalizado, é no senso comum, que muitas mulheres se referem aos homens. É o famoso, aquele, oi sumida, né? E hoje mesmo eu tava gravando, respondendo algumas perguntas, né? Vou postar já já nos stories, né? Renata, o que fazer pra ele não me assumir? Isso aí é a primeira vez, isso aí é a segunda. Por que que eles somem? Esses imbustes, porque só tem imbuste. E essa fala é uma... E aí você percebe, Carla, que é uma fala... Que é uma fala de dor, de raiva. É uma fala que tem muito sentimento ali dentro, né? E não é isso, isso não é real. Então eu sempre falo, meu amor, você tá solteira. Então você tem que aprender o que que você precisa fazer. Entender a mente masculina. Nós somos dois universos, meu amor, né? Verdade. O feminino e o masculino. São dois exércitos que precisam estar aliados e não competir. Só que no jogo da conquista, Carla, tudo isso tem, né, os seus segredos, que é isso que eu ensino, né? Por exemplo, ah, o que fazer pra eu ser assumida? Por que que eles somem esses imbustes? Eu sempre falo, não dê benefícios de namorado pra ficante, ok? Existe um processo que precisa ser respeitado na hora em que você conhece a pessoa. Você está conhecendo um candidato só. Não existe, Carla, envolvimento emocional. Isso leva mais tempo. E essa diferença entre os homens e as mulheres, os homens levam mais tempo pra se conectar emocionalmente, né? A gente precisa entender isso. Então, de verdade, se você tá solteira, não dê benefícios, tá? Pro teu ficante de namorado. Espera, respeita esse processo e é isso que eu ensino pras mulheres na escola de solteiras, dentro da jornada do amor. Gente, a escola de solteiras é tudo de bom. Sigam lá, tá? Vocês podem tirar várias dúvidas. A Renata faz lives muito especiais. Então, assim, a gente precisa estar empoderada, sim. A gente precisa estar bem. A gente precisa parar com essa mania de sofrer pressões sociais pra estar com alguém, sabe? Se libertar dessas cobranças e ser felizes. É isso que a gente precisa, sabe? Então, fica aí essa dica pra você que tá assistindo o nosso programa. Inclusive, Renata, tem uma telespectadora aqui que tá me perguntando no programa, e a minha produção tá passando, que ela pediu pra te perguntar como é que as mulheres devem fazer pra participar, por exemplo, de sites de relacionamentos, né? Muitas mulheres, eu acho que têm a vontade e aí muitas vezes ela fica com aquele medo, com aquele receio de alguém saber que ela tá ali, por exemplo, no Tinder, né? Então, assim, ela tá pedindo dica aí pra você, ela tá querendo saber como é que ela faz. Tem gente que pensa, assim, que é perigoso e tal. Qual a dica você dá, então, aí pra essa nossa telespectadora? O nome dela é Flávia. Flávia, Flávia, é o seguinte, Flávia. Hoje, né, a procura, durante a pandemia, nesse período de pandemia, cresceu muito, tá? A procura pelos aplicativos de relacionamento. E eu sempre falo, é excelente se você souber usar, tá? Então, eu sempre falo, já fiz uma live pra falar só sobre isso. O nome da live chama Deumete, e aí, né? E foi incrível a procura que teve, a demanda e a pesquisa que eu fiz. Então, vamos lá. Nos aplicativos, eu sempre falo que, faço uma analogia dizendo que é um mar vermelho de tubarões, tá? Mas ali tem golfinho, tem peixinhos, né? Então, você pode aproveitar, sim. Porém, alguns cuidados são necessários. Como, né? Você conseguir não expor a tua vida. As pessoas, as mulheres costumam amarrar o aplicativo junto com a rede social. E isso não é interessante, pode ser perigoso. Por quê? Porque, por exemplo, se for uma pessoa, um psicopata, ele tá com todas as informações da tua vida ali dentro de um aplicativo. E nesse aplicativo, você não sabe quem é que é aquela pessoa, né? Esse perfil pode ser, inclusive, um perfil fake que você tá se relacionando. Então, um dos maiores cuidados é muita calma quando você estiver dentro do aplicativo ali. Você tem que ter na tua cabeça que você está conversando com uma pessoa. Você nem sabe se ela é real. Se aquela foto que você tá vendo, né? É a pessoa de verdade. Se aquelas informações são verdadeiras. Por quê? Porque ali as pessoas costumam mentir. E mentem muito. Então, tenha na tua cabeça que você está conversando, que você está filtrando. Agora, sempre falo, né? Use os aplicativos como se fosse um laboratório. Pra quando tudo acabar, né? Os bares voltarem, as baladas, os lugares onde você pode encontrar, ó. Ter esse encontro no tete a tete. Usa o aplicativo agora pra você ter experiência. Como conversar, que tipo de conversa, né? Seja assim, bom, tenha, assim, seria do seguinte. Eu estou conversando com um candidato. Só isso. É uma pessoa. Né? E eu sempre falo, imagina que é uma grande empresa a tua vida. E você está selecionando, é uma multinacional, que você está selecionando um candidato pra essa vaga muito importante. E essa vaga, na realidade, é a tua vida. Então, tem que tomar esses cuidados. Outra coisa. Nos aplicativos, Carla, agora tem a opção de fazer uma videochamada dentro do aplicativo. Isso também te protege, né? Pra você não passar o teu WhatsApp. Porque você não sabe quem é aquela pessoa. Então, alguns cuidados são de extrema importância. Mas você pode desfrutar, sim, dos aplicativos. Se divertir ali, fazer amizade, né? Eu acho... Eu super recomendo. E se tem agora essa opção de colocar o vídeo, é interessante você, inclusive, só falar com essa pessoa se ele topar entrar nessa videochamada. Porque aí você não vai ser enganada e aí você não vai estar passando por aquele golpe ou até mesmo estar conversando com alguém que pode ser até um psicopata. Deus me livre, né? Mas eu quero te agradecer, viu, Renata? Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Vai ficar a dica aí para as solteiras, inclusive pra minha solteira de plantão aqui, minha produtora Aline Ribeiro. Pra ela vai dar certo, Aline. Uma hora vai dar certo. Também não precisa ter pressa, não, né, Renata? Não fica desapressando, achando. Ah, que o tempo tá passando. Gente, vamos parar com essa história de achar que o tempo tá passando e que... Que que é isso? Por favor, hein? Exato. Eu sempre falo, Carla, tira o vestido de noiva debaixo do braço, tá? Porque você está conhecendo a pessoa que vai, né, somar na tua vida. Então, não pode ter pressa. E as inscrições da próxima turma que começa nessa segunda-feira, tá? Estão abertas e o link tá no meu Instagram, na minha viu. Ah, então tá bom. Tem inscrições abertas aí, viu, gente? Vai lá no Instagram. Obrigada, Renata, pela participação no programa. Eu tava vendo aqui, Raíssa, que você tava só observando aí. Você tá solteira? Mais ou menos. Definido. Tá indefinido, rapaz. Eu vou participar ali pra ver se... Você viu ali? Você tem gato aí. Você viu? Eu vi. Rapaz, o negócio é sério, né? Três mulheres lindas, maravilhosas aqui no nosso programa. Mas agora a gente vai falar de Cláudia Joias. Inclusive, eu estou toda de Cláudia Joias. Eu não sei se o Pontes consegue mostrar o meu brinco, gente, mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Esse brinco aqui, eu acho que ele tem uns quatro anos, salvo engano. Esse brinco tem uns quatro anos. Tem ou não tem, Aline? Tem, não tem? Eu tenho esse brinco e tem o colar com essa borboleta. Esse brinco é brinco fake, que a gente chama, né, Raíssa? Também é Cláudia Joias, ó. E deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Por que eu gosto de Cláudia Joias? Porque as peças são de muita qualidade, sabe? Você compra Cláudia Joias e você sabe que você tem uma peça pra durar uma vida inteira. E é uma semi-joia. Isso, de alta qualidade. De alta qualidade. Outra coisa, você pode ser dona do seu próprio negócio.